Começa agora mais um programa Shop Tour Imóveis. Grandes oportunidades pra você de negócios rurais, urbanos, apartamentos excelentes. Pra você resolver entrar no novo milênio com um apartamento próprio. Ou então montar aquele sítio, aquela chácara. As oportunidades são muito grandes. Shop Tour Imóveis está pra você sexta-feira, meia-noite, sábado e domingo, às nove da manhã. Faça bons negócios e fique ligado, Shop Tour Imóveis.